E foi sepultado hoje à tarde o corpo de Cláudia Ferraz, morta pelo companheiro, na noite da última quarta-feira. Amigos e familiares se despediram da empresária. Cláudia era mãe de três filhos e muito querida pelos amigos. Um deles revelou um fato chocante. Depois de morta, ela teria sido abusada. O velório e sepultamento de Cláudia Ferraz foi restrito para familiares e amigos. O momento íntimo foi de despedida a mais uma mulher vítima de feminicídio. Cabeleleira há 10 anos, ela era dona deste salão de beleza, localizado na rua Goiás, bem no centro de Londrina. Cláudia deixa três filhos. O seu Alberto é amigo da família e lamenta a perda com muita tristeza e indignação. Ele se emociona ao lembrar do momento em que as crianças chegaram no velório. Então, a cena muito triste há pouco, há cerca de três horas atrás, quando as crianças, pela primeira vez, viram a mãe inerte ali no caixão. Isso emocionou todos nós. Foi algo que marcou muito a cena da despedida das crianças. Inclusive, já foram retirados, já saíram e certamente vão precisar de assistência psicológica. Cláudia foi morta a facadas na noite da última quarta-feira. O principal suspeito é o namorado, Arthur Roquembá, de 30 anos. Seu Alberto conta que o corpo da vítima foi encontrado pela própria mãe, que esperava a filha para tomar café da manhã. Deu oito horas, nada. A Cláudia logo saía para o trabalho, né? E não apareceu. Ela disse, ué, o que está acontecendo? A Cláudia vai dormir até mais tarde? E foi quando ela se dirigiu até a casa, chamou a Cláudia e ninguém respondia. E segundo ela mesmo, contou para a gente, né, a mãe da Cláudia, que ela viu que a janela estava entreaberta. E ela percebeu, ela falou, ué, o Cláudia bateu na janela. E quando ela olha a cena, ela vê a filha caída, né, lá na cama. Ela percebe que a Cláudia não está dormindo, porque vê vestígios de sangue, muito sangue em torno. E ela sai apavorada, gritando, desesperada. Cláudia e Arthur mantinham o relacionamento há seis meses. E há três estariam morando juntos na casa de Cláudia. Segundo relatos de familiares, Arthur tinha muitos ciúmes da namorada, principalmente das amigas e do trabalho dela. O que seria motivo de diversas brigas e discussões do casal. Ele demonstrou uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva. Inclusive, a própria Cláudia comentou que ele estava tentando até tirar as funcionárias de lá, porque entendia que elas eram uma ameaça para o seu relacionamento. Então, a Cláudia chegou a dizer, poxa, mas são minhas funcionárias de longa data, nada a ver. Mas eu não quero, Cláudia. Eu não quero você, essas mulheres aí. Eu não fui com a cara dela. Ainda segundo o relato de seu Alberto, depois que matou Cláudia, Arthur teria tido relações sexuais com a vítima. Além dele cometer o crime de executar a vítima, né, sem defesa, porque foi por volta das 23 horas, né, da quarta-feira, ele cometeu o crime de neclofilia, quer dizer, teve ato sexual com, violou o corpo da vítima. O delegado que investiga o caso informou que foi encontrado material genético na bermuda do suspeito. Eu aprendi uma bermuda que foi me trazida por uma testemunha também cheirando bastante gasolina e uma secreção lá que vai para a perícia, pode ser sêmen. O corpo de Cláudia passou por exames no Instituto Médico Legal de Londrina. As amostras coletadas ainda estão sendo analisadas e serão encaminhadas para Curitiba. Arthur também passou por exames de corpo de delito e toxicológico. O autor, uma vez que ele estava com ferimento, sinais de arranhadura, né, e também teria, estaria com ferimento de corte superficial nos pulsos, né, e o médico ainda gostou, se ele havia ingerido droga, algum medicamento, álcool, ele disse que ele não havia ingerido medicamento e nem droga, que eles apenas tinham tomado vinho. Agora, a família busca por justiça. Certamente vai haver um advogado que daqui a pouco vai botar esse crápula na rua e aí vai fazer novas vítimas.